Música Daí galera, quem fala é o Jonas, estou aqui para mais um vídeo aqui para o canal Hoje estou aqui trazendo um point blank, estou aqui com o meu amigo, Henrique Zanin, fala aí Henrique Salve galera, aqui é o Henrique Games A gente está trazendo um point blank para vocês Isso vocês já devem ter percebido Eu acho, né, que pelo som Tá, então vamos tentar achar eles Vai, cara Tu acha que eles estão bem, ué? Eu coloco a bomba Quê? Eu coloco a bomba Olha ele A bomba foi ativada para mim Também para mim Já matei um, galerinha, mas já matei um É só achar o outro Outro não tem uma arma meio rosa Eita Outro não tem Tá com uma faceta agora Tô, sim Ah, então eu tô te vendo Ai, cara Não consigo mais desarmar a bomba, tio O que que tem? Segura Vou dar uma desarmar a bomba Mano, não consigo mais, velho Que isso, tio Mano Ferrou Ferrou Ah, já perdemos também Que se ferre Ai, eu vou deixar eles ganharem Só para ser um pouco mais rápido, né, galera? Ah, esqueci Tô nem aí Ainda que eu não lembrava mais Não lembro mais, galera Fala aí nos comentários Que eu não lembro mais, galera Que isso, mas Nacto tá Vamos junto Aí, vamos Venha Olha lá Estourou alguma coisa aqui, hein Para de ouro, mas Vai ter treta aqui Já vai ter treta Vamos ver Mas já tô escondido aqui Eu tô te seguindo Ali você Passou pro meu time, velho Passou pro meu time, seus Meu Deus Meu Deus, não é que tá? Uh, acho que o caneta é ladrinho Fedeu, velho Olha, ó Saca Ah, morri, galerinha Morri, morri Ah, vou ficar aqui na base Vamos assistir o Ennick Vai, Ennick Vai, Ennick Vai, que o caneta é por aí Eu acho, não lembro Mano, só mira na cabeça Dá um tiro e mata Mano, só vai Bomba foi ativada Olha lá, ele Olha lá, ele Mata, mata, ele Atira, atira Não mira, mano Atira Ai, mano Pô, perdemos já Mano, eu sou vidente Galera, eu sou vidente Eu sou vidente É o último round Que eu vou Estar trazendo pra vocês Aqui Porque tão perdendo feio Mano, querido Mano, agora eu vou achar alguém Mano Eu quase me matei Vennick, me segue Olha aqui Olha ele lá em cima Mano Sai daí, cara Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Vai dar pé É fácil Vai 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 Deu treta Deu treta Ganhou Então, galera É só pra trazer um vídeo aqui com meu amigo Porque ele fica pedindo o dia inteiro Né, Niki? É É, então falou, galera Falou, fui Tchau, fui